Olha onde o chamo Luciano Camilo está, veio parar, estou aqui na rua Travessa Pedro Soares aqui, isso aqui já vai fazer aniversário, olha como é que está a situação disso aqui, a beira desse rio, como é que está essa impundice, essa porquice que está isso aqui. A quem for de direito, secretário de obra, cadê o empenho do senhor em resolver isso aqui? Que os moradores não aguentam mais. Agora a questão dessas árvores também, os moradores reclamando. Quem é de direito resolver isso aí, obra, condep, meio ambiente, a quem for de direito, venham resolver fazer a poda, porque nós estamos no inverno. Agora estou com o morador aqui, tudo bom querido? Olha que está isso aí, isso está horrível isso aí. Isso aí vai fazer aniversário, pedido é feito, mas ninguém vem, ninguém vem. Um fica chegando para o outro e nada acontece aqui. Quer dizer, quando acontece aqui, olha aqui, olha árvore, podar, podar, eles não podam nada. Agora quando cair em cima da casa, eles falam que é a natureza, a natureza, a natureza avisa, mas eles não trabalham não. E o imposto está pago. E o imposto, é, vem e cobra, vem e cobra, a gente tem que pagar, senão tem problema para a gente. Isso aqui vai fazer aniversário já, praticamente, já vai fazer aniversário, né? Com certeza, com certeza. E quando não fizer aniversário, a gente botar parabéns, botar um bolo ali e fazer parabéns, eles vão vir aqui. E outra coisa, isso aí é uma obra antiga, né? É, tem mais de quarenta anos isso aí. Quer dizer, a prefeitura tinha que estar fazendo, né? É o trabalho que tem que fazer, reparar, reparar, revitalização aqui do entorno do rio aqui, fazendo reparo aqui para poder não estar acontecendo o que está acontecendo. Cortaram as árvores e jogaram dentro do rio. Nem as árvores tiraram, pode girar. Nem as árvores tiraram. Então ele não disse isso aí, não é porquice, né? Cheio de rato, cobra, sai tudo desse rio aí, né? Por favor, secretário, secretário de obra, a quem for de direito, que isso aqui, você não fez o empenho ainda, secretário, para resolver esse problema? Por favor, só fazer aniversário. E essas árvores, a CONDEP, meio ambiente, a quem for de direito, venham fazer a poda porque nós já estamos no inverno. Por favor, Luciano Camilo com você. Pelo povo, para o povo e com o povo sempre. Vamos que vamos!